Fiz questão de ir lá porque eu não tava acreditando que aquele negócio era tão pequeno. Falei, como assim gente? As pessoas querem ver um negócio desse tamanho. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos no meu canal Balduindo e Vindo. Hoje eu tô trazendo pra você um tipo de vídeo que eu adoro gravar aqui pro canal. Que é um vídeo de fatos e curiosidades sobre algum lugar ou algum país. Pra você que não assistiu o meu último vídeo falando sobre o slow travel, eu te convido a assistir esse vídeo. Pra que você possa entender um pouco melhor sobre como que tá sendo o meu estilo de vida atualmente aqui na Europa. Eu trouxe aqui alguns fatos e algumas curiosidades da Bélgica, que é o país que eu tô fazendo o meu slow travel. Bruxelas é a capital da Bélgica. A Bélgica tem 700 mil habitantes. Isso quer dizer menos do que a cidade de São Paulo, ou seja, um país minúsculo. E o salário mínimo aqui hoje, na data da gravação desse vídeo, tá entre 1.500 a 1.600 euros. A Bélgica é um país trilíngue. Eles falam francês, o nirlandês e o alemão. O alemão é falado mais perto da fronteira com a Alemanha, ou seja, uma pequena parte do país fala alemão. Sei lá. Às vezes eu acho que nem alemão eles falam, mas porque você não escuta tanto. Todos os filmes são transmitidos no original e a legenda é dupla. Você tem duas linhas. A linha de cima é o francês e a linha de baixo é o nirlandês. Bruxelas acaba sendo uma capital internacional. Ou seja, se você fala inglês, você não vai passar perrengue aqui, não. O nome oficial do país é Reino da Bélgica e ele se tornou independente em 1830. E vale ressaltar que Bruxelas é a capital da União Europeia. Bombona ela, né? A Bélgica é um país tão pequeno que pra você cruzar de um lado pro outro, você precisa de somente três horas de carro. Pra quem gosta de cerveja, a Bélgica é um prato cheio. Um copo, na verdade, né? Estima-se que eles têm, em média, 1500 tipos de cerveja. A Senhorinha Estela, a mais conhecida, pelo menos entre os brasileiros. E um outro fato muito curioso é que pra cada cerveja eles têm um copo diferente. Ou seja, você não pode tomar Estelinha em qualquer copo, não. A Estelinha tem o próprio copo dela. Pra quem gosta de chocolate, vai amar fazer uma visita aqui na Bélgica. Eles fabricam cerca de 170 toneladas de chocolate por ano. E tem marcas aqui, famosíssimas, que são conhecidas aí no mundo todo. Um outro fato interessante é que o lugar onde é mais vendido chocolate aqui na Bélgica é no aeroporto de Bruxelas. De acordo com alguns dados, de 1651, lá tá dizendo que a batata frita foi criada aqui na Bélgica. Só que a Espanha, a França aí, tá querendo roubar o posto da Bélgica. E aí fica essa zona, porque não sabe onde que a batata frita foi criada e quem é o dono da batata frita. Mas aqui na Bélgica também, pra quem vem, sabe que é super famosa. Tem batata frita pra tudo quanto é lado, que você coloca horrores ali dentro. Não só o ketchup e a maionese, mas dá pra colocar a vida em cima daquele negócio. E falando em comida, agora na parte doce, as waffles que também são super famosas aqui. Que é aquela massinha ali com sorvete em cima. Que você também pode colocar em M. Sei lá, eu já vi gente colocando também uma outra vida em cima. Que é uma delícia, um doce super gostoso, meio enjoativo, não vou mentir. Porque depois de um tempo já começa a dar aquela... Aquela coçadinha na garganta. Mas é uma maravilha, gente. Algo também que nasceu aqui na Bélgica. Um movimento super importante que nasceu em 2009 na cidade de Gantt foi a quinta-feira vegetariana. Ou seja, um movimento que incentivava as pessoas a não comerem carne naquele dia. A Bélgica é o país com o maior número de castelos por metro quadrado do mundo. Jurava que a Alemanha tivesse aí o posto de primeiro lugar. Porque lá, castelo é igual corrupção no Brasil. Você acha um em cada esquina. As aventuras de Tintin, os Smurfs, e Asterix e Obelix nasceram também aqui na Bélgica. Em 1940, Adolf Sachs, nascido na cidade de Dinó, criou o saxofone, galera. Essa eu também fiquei assim, ó, de queixo caído. Um país tão pequeno, mas que até agora... Isso porque a lista ainda não terminou. Vamos lá, vamos continuar com essa lista. Depois que eu fiquei sabendo desse fato, acho que o meu slow travel aqui vai acabar sendo fast. Vai acabar sendo rápido, porque logo, logo eu tô picando a mula daqui. Porque o imposto, 40% do seu salário bruto, é engolido pelo governo aqui na Bélgica. Um dos impostos mais caros do mundo. Pra você que não sabe, a moeda comum aqui da União Europeia é o euro. Eles acabaram aí criando essa moeda pra que a circulação fosse mais fácil entre os países da União Europeia. E fiquem de queixo caído mais uma vez, porque quem sugeriu o nome da moeda e o símbolo da moeda? Os belgas. A educação aqui na Bélgica é obrigatória até os 18 anos de idade. E aproveitando pra falar em educação, um fato super curioso aqui também são os livros que você encontra pelas ruas. As pessoas deixam na porta da casa delas, uma caixa com vários livros. E passou, pegou, galera. Inclusive, olha o que eu encontrei. Eu acho que foi uma coisa assim, de relembrar o passado. Pra quem tá aprendendo o idioma, sabe que você começar com... Gente, eu moro do lado do aeroporto. E passo um avião aqui o tempo todo. E eu fico me perguntando, né, quando será que eu vou entrar em um de novo, né? E viajar. O mundo todo. Corona do inferno. Pra quem estuda idiomas, sabe que a melhor opção no começo da língua ali, quando você tá estudando, é você começar com um livro infantil. Então, gente, eu acabei pegando esse aqui, que fala assim, a historinha dessa sereia. Enfim. Pra quem me segue lá no Instagram, já deve ter visto algumas fotos que eu venho postando aí daqui da Bélgica. E deve ter visto em especial o story que eu postei de um tram, que são os famosos bondes elétricos aqui, que te levam de um lado pro outro. É como se fosse um... um metrô com uma mistura de trem, uma mistura de carro. É uma coisa só que passa por debaixo da terra, que passa por cima. E aqui na Bélgica tem a linha mais extensa de tram, que liga dois lugares. Panne com Kinochreis. Pra você que gosta de música eletrônica, já deve ter escutado falar no Tomorrowland. A sede do Tomorrowland aqui na Bélgica fica na cidade de Boom. Que isso me fez pensar, né? Será que é coincidência? Boom, burum, bum, bum, burum, bum, bum. Adolf Kuitlid. Não esqueçam esse nome, porque esse cara, esse belga, criou o IMC. O Índice de Massa Corporal. Uma das cidades mais visitadas aqui na Bélgica é a Antuérpia, que também é conhecida como a capital mundial do diamante. O primeiro resort de saúde e bem-estar foi construído e inaugurado na... Foi construído e inaugurado na cidade de Spa, aqui na Bélgica. E é por isso que os Spas têm esse nome até hoje. Falando um pouco sobre cinema. Um ator de Hollywood, tenho quase certeza que todo mundo conhece. O famosinho Jean-Clauze Van Dyme, né? Fiquem passado com essa, mas o ator Jean-Clauze Van Dyme... Jean-Clauze... Jean-Clau Van Dyme. Jean... Jean... Jean-Clauze... Klaus. Jean... Jean-Clauze... Jean-Clauze Van Dyme. Esse aqui, ó... É belga. Mesmo a Bélgica sendo um país muito pequeno, ela tem vários pontos turísticos espalhados pelo país. Só que tem um especial aqui em Bruxelas, que é uma estátua de 61 centímetros, Que é um menininho simplesmente fazendo xixi É isso, é uma estátua famosa Que todo mundo quer ver Eu também quis ver, fiz questão de ir lá Porque eu não tava acreditando que aquele negócio era tão pequeno Falei, como assim gente, as pessoas Querem ver um negócio desse tamanho Mas enfim Inclusive essa estátua tem até um museu dela Com as roupinhas que aquele menino poderia vestir Vai entender né Há rumores de que Os belgas tem dois banheiros em casa Um com o chuveiro e a pia E o outro com o vaso sanitário A Bélgica é uma monarquia Não é uma república Ou seja, república é quando a gente tem um presidente E monarquia é quando nós temos reis e rainhas Às vezes eu queria passar lá pra tomar uma estelinha com ele A louca Aqui na frente tem essa cripta Que tem um corredor enorme assim Uma grama enorme que dá pra essa cripta E do lado da cripta tem um outro castelo Quem mora nesse castelo É o pai do Felipe E Pasmem Ali naquela cripta tem uma pessoa aí enterrada Que é o irmão Que é o tio do Felipe Que é o irmão do pai dele Do Alberto né Do rei antigo Do quê? E cara Quando eu cheguei aqui na Bélgica Todo mundo me falava né Ah porque tem um rei O Balduan O Balduan Que era o antigo E nananã E eu ficava Ah legal E eu nas minhas pesquisas Quando eu fui ler Me deparei com o nome desse Balduan Que é o rei Balduíno E pra quem não sabe O meu sobrenome é Balduíno E eu fiquei pensando Cara Eu tenho direitos nesse país O rei Felipe Ele Ele é meu tio Entendeu? Ele é meu parente Eu tenho direitos Eu tenho hectares Eu tenho Eu acho que essa coisa Dos 40% de imposto aqui Na minha situação Vai ter que mudar Entendeu? Não vai não amor Uma coisa que eu acho Mais fascinante É que quando você viaja Pra um lugar Você conhece esse lugar Você acaba visitando Os pontos turísticos E por aí vai Quando você mora Essa absorção de cultura E de conhecimento Acaba sendo um pouco diferente Eu sinto que é um pouco mais profunda Um pouco mais íntima E você fica sabendo de detalhes Que talvez em uma viagem De 2, 3 dias Você não consiga captar Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha aprendido Algo com essas curiosidades Aqui Desse país maravilhoso Um país pequeno Mas que gente Um país muito rico Que tem muito a oferecer Se você um dia tiver a oportunidade De vir pra cá Comer um chocolate Um ovo Ou poder vir me visitar Eu espero que você tenha gostado Que você tenha aprendido Alguma coisa aqui Com esses fatos E essas curiosidades Eu gostaria de te agradecer Mais uma vez Pelo seu apoio Por você estar inscrito No meu canal E por você sempre voltar aqui Tanto pra assistir aos meus vídeos Quanto deixar um comentário Ou uma palavra de incentivo Eu espero te ver então Num próximo vídeo Espero que você fique bem Que você esteja bem E até a próxima Um beijo Tchau 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 Tchau